Baile da Zezé, na Signal, era assim Hoje eu sonhei, estava na moral No baile muito choque, era o baile da Signal Baile da Zezé, no Pão do Pilar, também era assim Hoje eu sonhei, estava na moral No baile muito choque, era o baile da Signal Baile da Zezé, no Pão do Pilar, também era assim Centro da cidade, ponte do terror Galera do mar, o chão e o morro, o pintor No chacoalense, com a Zezé, também era assim É amizade, sim, amizade, sim Mas eu queria acabar, ah, é O seu amor, espero, é Meu filho, eu vou chorar Sua lembrança, eu vou guardar Agora, no Papo Neste Com a Zezé, tá sendo assim, ó Bande de paz e amor, pode ficar tranquilo Venha doar no bonde, desculpa aqui Mas não dizem a baixada, que você pegou O terror do rato A CACA DE CREGA, me foia no coração Droga aqui, desculpa aqui E desculpa aqui Me foia no coração Droga aqui, desculpa aqui Pode te pego, amor Pode ficar tranquilo Venha doar no bonde, desculpa aqui Pode te faz amor Pode ficar tranquilo Venha doar no bonde, desculpa aqui Eu vim caminhando, de desconsolado Lembrando do Itamil, que foi do passado E que história aqui? Eu tô cansado de contar E tem que ter esse flor Não vou mais voltar Vamos dar aqui Amor no coração Nós curtimos, mas tem vontade de não Mas não dizem como a gente Tem que ter atenção Vamos no ar, que está Vamos dar aqui Tchau